Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e nesse vídeo nós vamos explicar como é que funciona o sistema de planilhas online do clube para quando você está estreando aqui no Dicas F1 como um participante iniciante ou como veterano mesmo ainda desconhecedor das regras aqui no clube. Bom, vamos começar explicando o primeiro passo. O primeiro passo é você fazer um cadastro, tem um formulário que você preenche e o comprovante, você envia mensal para participar de quatro corridas no clube e também corridas adicionais, em corridas adicionais durante a temporada, tem um cadastro novo que é feito para o piloto, esse cadastro é feito uma vez e depois você basicamente só vai editar ali as informações de grid. Eu tinha um cadastro antigo que tem ali o símbolo do Alonso, mas tem um cadastro novo, tem o fundo banner do Hamilton e lá você já entende como vai funcionar particularmente ali o clube, vai selecionar as opções de grid, toda temporada você não vai precisar editar o nome, essas informações que você tem de equipamento, só uma vez que você vai fazer isso, depois você só vai selecionar os grids que vão estar disponíveis para você participar aqui do clube. Feito isso, você vai ser exportado, os seus dados vão ser exportados para uma planilha, onde a gente vai ver o seu nível de pilotagem, de acordo com o histórico de três corridas, três temporadas atrás do clube, ou também de conquistas, de título, enfim, ou se você é um novato no jogo. Você vai conversar comigo sobre como é que você joga o game para você ser direcionado para um dos grids que estão vigentes na temporada. Esses grids podem estar presentes no game Fórmula 1 23, no 24, na virada de jogo, de um jogo para o outro, mas provavelmente com o tempo vai ficar só ali no 24 e nas edições futuras, 25 e assim vai. Bom, quando você entra aqui no clube, você vai ser adicionado para participar de algum campeonato, normalmente os iniciantes, clube 2 e clube 3, como vocês estão vendo aqui à direita. A direita é uma planilha online que a gente coloca ali a presença do piloto, você tem lá o seu nome, você coloca até a sua ID e A, se tiver alguma diferença para evitar problemas de convite, vai marcar a presença se você vai correr ou não na corrida, essa planilha fica na descrição dos grupos das equipes, como ficam também os links de pedidos de análise, e tem uma coluna ali para você também pensar em se quer ser substituto na equipe. Se você quiser ser substituto, você vai marcar ali a opção e eu vou sinalizar de que a equipe tem um piloto para substituir caso titular falta. Também colocamos na lista de presença os carros para você identificar qual carro você vai usar e também ali a meta. A meta nada mais é que você entender o nível do piloto dentro do seu grid, se ele está brigando pelo título, se ele é um piloto ainda em desenvolvimento, para tomar cuidado em uma ultrapassagem. Você tem exatamente noção do que você está enfrentando ali dentro da sua partida online. E aí depois de um mês você vê se vale a pena continuar ou não, ou pensar num campeonato paralelo ao clube, alguma liga, buscando um troféu, uma premiação. Aí vai de acordo com o seu gosto, sua disponibilidade e o desenvolvimento da sua pilotagem também. Feito o cadastro, eu vou exportar todos os seus dados e essa planilha fica online para você participar. Ali vai ter essas informações de cidade, tudo equipamento, tudo junto aqui. Essa planilha te dá acesso também ali aos rankings de nível de piloto, que eu vou explicar daqui a pouco o que é esse nível de piloto, e também das listas de campeonatos de construtores, do cadastro para quem se cadastrou primeiro e depois, e também até do canal do piloto, o piloto que disponibiliza a sua onboard para assistir as transmissões do clube. Também o ranking na temporada anterior, para você ter vigência ali de saber quem foi bem na temporada anterior em termos de pontos e o grid que ele correu. E também o histórico de campeões de toda a história do clube desde a temporada 1, no início de 2021, a partir do dia 9 de janeiro de 2021 até os dias de hoje, você vai ter ali as informações. Aí você deve estar se perguntando, o que é esse símbolo que aparece ali em preto, pelo menos na coluna em preto do piloto? Bom, isso nada mais é que é a insígnia que identifica ali o nível de piloto aqui dentro do clube, nível de piloto aqui dentro do Dicas F1. Esse nível de piloto, ele vai identificar para os pilotos do grid quem é esse piloto, pode ser inclusive personalizado dentro do jogo, você pode criar essa insígnia, a gente passa as informações de cores e os símbolos e a posição deles para você criar a sua própria insígnia dentro do jogo, isso vai identificar o piloto ali, se ele já foi campeão, se ele é um dos 20 maiores pontuadores da temporada passada, se ele é um estreante, é um piloto em desenvolvimento, se é um piloto que já tem vitórias aqui no clube. Aí você compete pela sua equipe, que na verdade é uma esquadra, onde eu vou filtrar aqui para você entender, é uma esquadra, são vários pilotos representando a Red Bull, vários pilotos representando a Ferrari, vários pilotos representando a McLaren e assim vai. Os pilotos vão somando pontos como titular nos seus grids e também como ele substitui, mas tem uma hierarquia de Elite 1 a grids de baixo para ser o principal substituto na hora que algum piloto se ausentar. No ranking de nível de piloto, que é essa segunda aba que você vai ter acesso aí, eu filtro também ali os pilotos de acordo com o nível deles. Esse nível deles aqui indica, por exemplo, a estrelinha, indica ali que vai ter um ranking, um campeonato, entre esses participantes que têm a estrelinha, eles têm uma pontuação média a atingir, ou seja, eles fazem as quatro corridas deles ou usam as corridas como substituto em outros grids para melhorar a pontuação média deles e concorre para ver quem tem a melhor média de pontos campeão e vice. Então você tem além do campeonato e vice-campeonato para ser premiado, tem também o campeão de construtores e o vice-campeão de construtores para dividir entre os participantes da equipe que fizeram pelo menos quatro corridas e ainda tem esse nível de ranking que você vai competir. Normalmente o que é interessante, primeiro a gente coloca ali um ranking entre todos que pontuaram bem na temporada passada e permaneceram no clube, obviamente. Depois a gente faz um outro ranking de pilotos que foram campeões do clube, recente ou em qualquer momento da história do clube, eles vão competir e vão ter o símbolo ali do troféuzinho, que talvez não esteja parecendo dourado para vocês. Depois a gente vai ter um ranking ali de pilotos que já venceram, ele é um ranking muito menor, porém ele é dinâmico. Se tiver algum piloto que nunca venceu no clube, nessas bases aqui da seta vermelha, que são pilotos estreantes, signas de pilotos que ainda não venceram no clube, que são pilotos mais casuais, correm nas categorias normalmente com assistência aqui do clube e eles estão concorrendo entre eles também para ser quem teve a melhor pontuação média e teve a segunda melhor pontuação média. Se um desses pilotos vencer em alguma corrida durante a temporada, aí o brasão deles muda e basta ter o V ali de vitória, o símbolo verde, para competir com esses pilotos para a pontuação média aqui do clube. Então, depois de passando outras temporadas, vamos criar outras em si, outros modelos de ranking, como podemos criar várias ideias de pilotos que andam na câmera do cockpit, pilotos que andam no controle, pilotos que andam dentro de uma determinada plataforma específica. Conforme a receita do clube vai atribuindo um valor a mais para a premiação, a gente pode criar outras competições a mais, lembrando que você não vai estar necessariamente com esse piloto no seu grid. Ele pode estar em outro grid, como a gente identifica aqui. Por exemplo, nos grids mais iniciantes, tem mais pilotos ali com a seta vermelha, com a insignia vermelha. Tem pilotos com maior pontuação nessa temporada, estão mais ali no grid de Fórmula 1-23, não adquiriram um novo jogo. Pilotos do Elite, talvez ali vão ter mais pilotos com títulos conquistados aqui no clube. Enfim, essa dinâmica aqui do clube é para você entender ali que você está competindo e levando a sério qualquer corrida. A sua, a dos outros, a dos outros grids e principalmente da sua equipe. Torcendo na transmissão, compartilhando a live, comentando no chat e, claro, ajudando, orientando, trocando informações de setup que pode ser interessante para você que quer uma experiência diferente no Fórmula 1, ainda que com desempenho igual entre os carros. Então, fica ligado, manda o comprovante, preenche o formulário, você marca lá a sua presença na lista de presença, a gente atualiza de uma temporada para outra e, durante um mês, você vê se vale a pena brincar aqui pelo clube ou não. É isso, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham entendido como funciona essa dinâmica aí de nível de piloto, do grid que você está competindo, as assistências que normalmente estão presentes em grid clube ou até em grids especiais, quando a gente cria a grid cockpit ou o próprio grid master, que é um grid por idade, e as metas que você pode alcançar ou pode pensar, pilotos que você pode observar o tempo que ele faz nas transmissões e também dentro do quali, para saber qual vai ser o seu objetivo dentro de uma corrida, como faz um piloto da Fórmula 1, como faz uma equipe da Fórmula 1. Espero que vocês tenham compreendido. E um abraço, deixa o like e comenta aí. Entendi, Zaca. Valeu! Tchau, todos os amantes de automobilismo pessoal. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1 abrindo. Mais uma transmissão ao vivo. Muito boa noite aos amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando ao vivo aqui pelo clube Dicas F1. Muito boa noite a todos, para você que está chegando no clube de pilotos de Cazepion. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.